Por que você não me contou? Assim que alguém ligasse, a expedição ia acabar. Exato. Eu só peço mais algumas horas. Prosseguimos até Mian Dranang, pegamos algumas amostras e pedimos ajuda. Pode esquecer, Jack. Eu vou ligar agora. Pense bem, Gordon. Você está prestes a se tornar um bilionário. Você jura que quer desistir? Não importa o dinheiro, se toca. Eu quero viver. Ele me mordeu. Jack, por que? Para que isso? Isso. Socorro. 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 Onde está o Mitchell? Descansando os pés. Quer que eu chame? Não, não, não. Deixa ele descansar enquanto a gente pega. Tá. Ele está cheio de bolhas nos pés. Então, não se preocupe. Mitchell, tudo bem com você? Mitchell. O que foi? Fala. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.